Olá, os amigos que acessam o canal aqui é o Adi, vamos dar uma olhada nessa promoção da Esfera, a Esfera é do Santander, tá? Esfera oferece até 7 pontos por real gastos nas casas bairro, em vez de quando está entrando nessas promoções, dia 26 de 10 de 2023, tá? Às 9 horas. A Esfera, a Esfera, Programa de Recompensas dos Cartões Santander, está oferecendo a seus clientes até 7 pontos por real gasto na compra de produtos vendidos e entregue por Casas Bahia. A promoção é válida até o dia 29 de outubro de 2023. Bonificação, confira os detalhes da bonificação para esta promoção de 6 pontos por real gasto em compras de produtos em toda a categoria. 7 pontos por real gasto em compras de produtos na categoria de telefones. Compra, participe. Para acessar a promoção, acesse a página da promoção. Lembre-se, quando você acessar uma página para fazer qualquer inscrição, qualquer coisa, na internet, verifique se o cadeadozinho está fechado, verdinho. Verifique se o site não é uma réplica prística, tem muito ladrão virtual no nosso país. Não saia botando seus dados em qualquer lugar e nem dando para ninguém, não. Não seja besta nem burro. 2. Clique em ir para o site de parceiros. 3. Escolha os produtos desejados e prossiga com a compra. 4. Finalize. Na página de finalização da compra, após o pagamento, é necessário clicar no selo Esfera e seguida, clicar em acumular pontos para avaliar a oferta. Limite de cúmplice. Em períodos promocionais, o limite acumulado do CPF é 200 mil pontos por CPF. Detalhes da promoção. Segue abaixo. Detalhes para esta promoção. O acúmulo padrão de 1 ponto por real gasto. Para todos os produtos, a oferta de pontos extras se aplica apenas para produtos em hostes da parceria. O acúmulo de pontos só é válido para produtos vendidos e entregues pelas Casas Bahia. O crédito dos pontos Esfera será realizado em até 40 dias após o recebimento do produto ou retirada em loja. Os pontos acumulados serão validados por 24 meses à conta da data do crédito no extrato da conta. A pontuação é válida apenas para compras efetuadas com o CPF do titular do cartão de crédito. O cliente deve ter uma conta ativa na Esfera para receber os pontos. Esta promoção não é cumulativa com outras promoções ou com pagamentos efetuados com cupons de desconto de GF Card e Vale Compras. Atenção! Compre, compare os preços tanto com sites normal do provedor, servidor ou produtos que você está adquirindo. Quando com os concorrentes, quer dizer assim, você fazer uma pesquisa durante o processo de compra, pode não ser mostrada a quantidade de pontos que serão debitados ao comprar algum produto ou não está sendo refletida a partida da promoção. Então, isso é normal. Recomendo tirar o print de todo o processo até um filme, fazer uma gravaçãozinha. Não se esqueça que os pontos e as esferas são versatis. Você pode transferir os pontos muitas vezes como bônus para as principais companhias aéreas nacionais, como a Smiley, TudoAzul, LatamPaz, além de poderem ser enviados ao Liberia Plus, programas de fidelidade da Liberia ou serem utilizados em resgate de produtos e serviços do próprio Esfera. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal para executar essa compra. Você pode ser feliz, moderninha, Smart 2, com câmera na frente, com câmera atrás, flashlight, sistema operacional, Android 4G. Essa máquina está em promoção. É aquela grande, bonita, 3 horas de bateria. Muito bom. E todas as máquinas do PagSeguro estão em promoção. Obrigado a todo mundo. Compra as máquinas nos meus links. Eu deixo o link do MercadoPago.Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flashlight, sistema operacional, Android 4G. Quando você compra também qualquer máquina do MercadoPago, você ajuda o canal. No link para todas as máquinas, um único link do PagSeguro. Cada máquina tem seu link. Eu também peço a vocês que vejam os comerciais. Quando você ver o comercial, ajuda o canal. Se inscreve no canal, dá um joinha, um tome junto. Vamos em frente, coisas vão acontecendo. Em vez de os comerciais, um grande abraço.